Música Olá meus amigos do canal Educar Sempre, tudo bem por aí? Seguindo a nossa série de causos, quero perguntar Você já ouviu alguém contando casos de assombração? Aqueles que tem medo e aqueles que não, eu morro de medo Mas e se vocês estiverem em um lugar solitário? E lhe aparece uma companhia desafiadora Ficaria com medo? Assombração! Aquele moço estava esperando a condução no ponto em frente ao cemitério da Consolação na capital Era uma sexta-feira e faltavam 5 minutos para a meia-noite De repente encosta um outro moço O ônibus não chegava Deu meia-noite E este moço olha para o relógio, para os lados, coisa e tal E o primeiro moço resolve então puxar a conversa Ô medo! Por acaso tem medo de alma de outro mundo? Assombração! Essas coisas! O moço com destem! Eu não rapaz! Você acha que eu vou ter medo dessas bobagens de gente morta? E o outro então responde Gozado! Eu também quando era vivo não tinha medo não Rolando Boldrin Mais uma dele aí pra gente Tem várias no canal já dele, vocês já viram né? Então se vocês não viram tem vídeo aqui Vou deixar no card Para vocês acessarem mais casos como esse Viu gente? Rolando Boldrin Uma figura emblemática da cultura popular brasileira E um grande contador de causos Como esse que a gente ouviu agora Os causos são instrumentos importantes para a preservação e transmissão Das heranças identitárias e tradições São instrumentos de retenção do passado E tem a potencialidade de levar ao ouvinte a uma viagem pela história narrada Diz aí, tem algum caos que você gostaria de sugerir para os próximos vídeos? Registre aqui nos comentários E esse foi o nosso vídeo de hoje Você conhece algum caos engraçado aí perto mesmo do lugar de onde você mora? Compartilhe conosco também aqui nos comentários, viu? Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo Se inscrever se ainda não for inscrito Ativar os sininhos pra não perder nenhum vídeo novo, hein? Até o próximo pessoal! Tchau! Tchau!